No tempo em que a Mauá era uma praia, e os franceses de Tocaia invadiram esse lugar. Do alto do mosteiro de São Bento se escutava o desalento dos escravos a remar. Navio negreiro atracado no cais, navio negreiro chegando ao mar, e lá nos armazéns da Camerino, homens velhos e meninos, um valongo sem amor. Esse samba, navio negreiro, ele foi feito em 93, em 1993. Na ocasião, a Praça Mauá era gauche, era assim, o bafon, né, era a boemia, as boates, né, e era uma região portuária, marinheiros, e por acaso eu trabalhava ali, o bloco aconteceu ali, até com uma ideia de levantar a autoestima do lugar, assim, na origem. E o que chamou a atenção da gente, até deu nome ao bloco, foi que, na verdade, anos antes, muitos anos antes, mas havia, aquele lugar havia sido palco de uma outra época também de marginal, né, que era a sede, a localização do mercado negreiro do Rio de Janeiro. Uma história que não merece nem ser lembrada, né, porque vendia-se gente, mas que, na verdade, acabou, por paradoxo, deixando enraizada no lugar, riquezas que transformaram a cidade e compuseram a cultura brasileira, né. Hoje que aboliram a escravatura e a rua sacadura é dos escravos da Mauá, nos bares, no Morro do Livramento, o que se escuta é o movimento das boates de dançar.